Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do FlaPlay. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Na chuteira, uma nação inteira parte o camisa número 9 do Flamengo, o predestinado apontou, atirou, é pra... O brabo! Flamengo! Gol! O time da massa é do Mengão, o Mengão é malvado, o Mengão é malvado, e faz o primeiro gol na vila, é lei do ex, é brabo, o brabo tem nome, Gabigol, Gabigol! Vem no flow do Gabigol, no camisão, óbvio é brabo, coloca a bola no cantinho esquerdo do goleiro João Paulo, que foi pra bola, mas não achou nada. Ela foi pra linha de fundo, Gabigol, é Deus quem aponta, a estrela que tem que brilhar, faz o primeiro do Mengão aos sete. Poeta Túlio Rodrigues é tudo nosso e nada deles, levanta pra aqui! Tocou pra Tiago Maia, que também é brabo, lançou, Michel, invadiu, rolou pro Gabigol! É brabo! Mas Flamengo! Gol! É do time da massa, é do time do povo, e o brabo tem nome, Gabigol, 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 ele foi com o gol aberto, ficou fácil, de canhota na pequena área, no contra-ataque de almanac do mais querido, que passe do Arrasca pro Tiago Maia, que lançamento pro Michel, e que assistência, cara! Nunca critiquei Michel, e o Gabigol é ídolo, é predestinado, é o príncipe da nação, é o rei da lei do ex-Gabigol, maltrata o Santos, respeita! Na chuteira uma nação inteira, Mengão, malvadão 2, Santos 0! Luta pro Mengão, Mateuzinho abrindo a jogada, vem Arrascaeta pela direita, olhou pra grande área, limpou o primeiro, invadiu o grande área, rolou pro Mateuzinho, colocou o goleiro, soltou, Gabigol, é brabo! É gol, é gol do Mengão! Gol! É gol, time da massa, é da máquina, é do Negra, é hat-trick, é lei do ex de novo, é do Mengão, malvadão, o Mengão é malvadão! 3, 3, 3 dele, Gabigol! Gabigol, Gabigol, no passe do Arrascaeta, a bola chegou pro Mateuzinho, que batam de primeiro, o goleiro deu rebote, e aí, o brabo tem nome, Gabigol, foi conferir, Flamengo 1, Flamengo 2, Flamengo 3, é massacre, é goleada, Gabigol, camisa 9, levanta a plaquinha, vibra a maior do mundo, Túlio Rodrigues, é tudo nosso! E nada mais! O Vitinho tá apertando, olha o Santos na saída de bola errada, vem Flamengo, Andrés Pereira, cara a cara com o goleiro, vai fazer o primeiro dele, bateu! É brabo, é histórico, Flamengo, é pai, é pai, é Mengão, malvadão, o goleiro do time da massa, é do Mengão, é do Mengão, é do Mengão, o Mengão é malvadão! Andrés Pereira, o brabo tem nome, o belga, barra, brasileiro, bota a bola entre as canetas do goleiro, que golaço, que lambança da zaga, no contrapé do zagueirão que ele ficou pra trás, ele ficou vendido, e o Andrés bota no fundo do gol, o brabo tem nome na chuteira, uma nação inteira, Bem-vindo, bem-vindo ao maior do mundo, 39 do segundo tempo, chora Fernando Diniz, pode botar a mão na cabeça, tá brabo pra você, Flamengo, é brabo, 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 Flamengo 4, Santos 0, Túlio!